Faz a menina! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Peraí! 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 Só tem que tomar um pouquinho de cuidado Se ela descer mais um pouquinho Vai dar uma palma atrás Solta! Vai lá! Peraí! Vamos lá! Olha isso! Peraí! Ei! Ei! Gente, eu tô maluco! Eita! Vai! Agora não faz muito movimento Cheio de calcador Só! Vamos lá! Viva! Segurou? Uma noite de jambores do domingo Solta! Ai, não pode! Ai, não pode! Segurou? Não pode! Solta! Para! Mas não pode! Vai lá se joga! Faz o que você quiser! Solta! Solte! Solta! Solta! Aplausos 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 Gente eu não to visto aquela chacrete Gata Você ta com algum lugar mesmo gente Aplausos 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 Obrigado.